Oi, meus amores! Tô de volta, mais um passo a passo com vocês. E a música de hoje, gente, foi pedido aqui do nosso YouTube, hein? De comentários aí de vocês. Muitos comentários pedindo essa música. E se você quer muito uma música, não esquece de deixar seu comentário também pra você aprender aqui com a gente, que a gente analisa tudo. Só que tem um detalhe, você tem que colocar aí, ó, hashtag pediu gravou. Aí coloca em seguida o nome da música que você quer que a gente grave. Porque fica mais fácil aqui pra gente identificar os pedidos de vocês, tá? Então, simbora! O nome da música de hoje é Ela é Espetacular. Mais famosa como Mulher Kama Sutra. Eita, menino, que hoje vai ser Kichura. Simbora, vamos lá! Roda a vinheta, DJ! Pronto! Vamos começar a nossa coreografia do Kama Sutra e tal, né? Beleza, ela é espetacular. E pra dizer que eu tô espetacular hoje com o meu look em Dancer Store. Se você ainda não segue lá o nosso Instagram, gente, os melhores looks de dança estão lá pra vocês, viu? Segue aqui, deixa aqui pra gente, pessoal, ó, o Instagram da gente, do Indência Store. Roupas maravilhosas, também pra ir pra academia, qualquer atividade física, tá? Vamos começar a nossa coreografia? Seguinte, a gente vai começar subindo perninha direita, batendo no joelho, ó, bum! Fiquei de lado. Tá? Então é... Então eu vou bater e empinar. Aí eu vou jogar o meu cabelo, ó, duas vezes. Tchá, tchá, empinar de novo. Então vamos lá? Sete, oito, tchá, empinou, joga o cabelo, empina. Beleza? Aí eu vou voltar, ó, em cima e embaixo. Quando eu voltar daqui, ó, eu já em cima, cruzando, embaixo e bota a coroa, tá? Sete, oito. Tcham, que corpão, baita, baita, cabelão. Nananana, nananana, tá? Tchá, tchá, tchá. Aí eu vou rebolar dois pro lado, ó. Bum e bum. Tá? Pro lado direito, ó. Bum, joga o quadril, bum. E vou fazer o mesmo passinho, começando com a perna esquerda. Subiu. Tcham, 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 tabelão. Ó, cruzou, abriu, coroa. Volta, esquerda, esquerda. Entendeu? O que a gente faz pro lado direito? A gente vai fazer pro lado esquerdo, certo? Aí a gente vai dar uma voltinha. Eu vou dar uma voltinha aqui, ó, começando passinho com a perna direita. Abriu e volta. Abriu e volta. Então é direita, esquerda, direita, esquerda. E toda a vida que eu vou com a direita, eu abro o braço. Quando eu vou com a esquerda, eu desço. Sete, oito. Direita, esquerda, direita, esquerda. E aí eu vou dizer... Quem diria? Mó prazer te conhecer. Tá? Vamos na música até aí. Beleza? Pra vocês entenderem esse comecinho. Solta o som, DJ. Vai, pode, 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 pode. Presta atenção, ó. Que cozinho e rabão. Baita, baita cabelo. Faixa rosa cobiçada... Baixa rosa cobiçada rainha da sua pernação... E pica, cabelo! Resou? Agilhou? Ó, girinho. Bem, girinho. Dois pra frente, ó. E dois. Um belo dia Tá hoje pra ti Oi, DJ Aí, gente Foi só pra vocês entenderem O tempo da música, tá? Eu vou continuar Porque até aí tá tranquilo, né? Vamos continuar E a gente vai dançar ainda Esse comecinho Várias vezes aí No decorrer desse vídeo, tá? Fica até o final Pra aprender toda, viu? É maravilhosa Então eu vou fazer, ó Quem diria Mó prazer Ó, dando a mãozinha do prazer, ó Prazer, tudo bom? Prazer, tudo bom? Beleza? Mó prazer te conhecer Aí eu vou explodir em cima, ó Tchum Quando eu explodo em cima Meu braço vai E meu corpo faz uma onda Quando a onda desce Meu braço desce E eu vou dar uma rebalada Tchau Beleza? Então Quem diria Mó prazer te conhecer Um belo dia Nananana Aí, a gente vai puxar Ela é espetacular É a mulher Tama sutra Tá? Então a gente vai puxar direita Esquerda Vai ficar no meio, ó O bracinho faz essa curvinha, ó A ondinha E o seu quadril vai rebolar, ó Tchá Tchá Aqui tem que ter coordenação motor, ó Porque aqui eu tô fazendo Uma coisa com o braço E com o quadril eu tô rebolando, tá? Então vamos lá daqui Quem diria Sete Oito Quem diria Mó prazer te conhecer Um belo dia Rebolou Puxa Ela é espetacular É a mulher Tama sutra, tá? Aí eu vou fazer Vou continuar, tá? Vem fazer comigo, ó Cruza Abre Onda Aí nessa hora Que é uma parte lenta, tá? Que a música tá lentinha A gente vai fazer Bum E bum Então é Cruza Abre Onda Bum Bum Aí a música vai acelerar, tá? E aí nesse aceleramento Nessa aceleração A gente vai fazer, ó Bum Tcham 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 Tá? Mas eu não vou chegar aí agora não Eu vou na música Até essa parte lenta Pra depois a gente acelerar Vai, DJ Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Que cozinho Que rabão Vai, tá, vai, tá Cabelo Cruza Ó a coroa Señora É a maleza Vamos lá Olha a esquerda agora Ó o cabelo, ó Prov Gelim Algeirinha Vai, vai Vai, vai Vai, vai Prazer Ó, esplugiu Rebora Puxa Agora Puxa Puxa Segura o DJ Entenderam que é bem lentinho todo o começo E depois ele vai acelerar Vou continuar, hein? Então vai acelerar Como que a gente vai fazer? É bem parecido com essa parte que é lento, tá? Tem algumas diferençazinhas Então quando acelera a gente vai dar pulinhos, ó Um, um e dois Um, um e dois E o bracinho No começo, no primeiro pulinho Eu vou fazer o bracinho descendo no corpinho No segundo pulinho Eu vou fazer aqui, ó Sete, oito Desce no corpinho Faz a ondinha, tá? Então, sete, oito Ela é espetacular É a mulher que é uma sutra Vai fazer comigo, ó Cruza, abre onda Mesma coisa do lento Só que quando chegar aqui a gente vai Pro lado E pro outro Tá? De novo Sete, oito Ela é espetacular Vai fazer comigo Vai fazer comigo Pro lado Pro outro Agora pra esquerda Vai fazer comigo Pro lado Pro outro Então quando eu começo pra direita O meu pro lado vai começar com a direita também Quando eu fizer o pulinho pra esquerda começando O meu pro lado vai começar pra esquerda Combinado? Vai na música DJ Tô passando detalhadamente aí No começo Depois a gente acelera Subiu Cabelo Ó o girinho Ó o girinho Ó o prazer Ó o prazer te conhecer Um belo dia Tá hoje pra ti Ela é espetacular É a mulher que é um assunto Vai fazer comigo Várias boas e solta por mim Nossa senhora É o espetacular É a mulher que é um assunto Vai fazer comigo Várias boas e solta por mim Vai ser um assunto Vai fazer comigo Várias boas e solta por mim Show Vamos pra frente Essa parte agora, gente É a mais desafiadora Que eu vou ensinar nessa coreografia Beleza Por que, Hilary? É o seguinte A gente vai fazer É um movimento que a gente não é acostumada A dançar nas coreografias do fit dance Então é algo novo Mas muito legal de se fazer Então vamos aprender comigo Vamos Então terminei a parte acelerada do refrão Aí a gente vai falar Para Esse passinho a gente faz, né? Um tic-toc com eles Sabe o que a gente normalmente faz depois desse passinho? A gente não vai fazer isso, né? A gente vai fazer o quê? Para Trava E trava Opa Vamos lá, ó Abri A direita Ela vai passar por trás Na volta, ó Ela passa por trás E eu paro de ladinho De novo Sete Oito Trava Deu certo? Quando eu chegar aqui Eu vou fazer um pulinho aqui, ó Tchá 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 Esse pulinho também é desafiador Porque a tendência que você tem É de querer primeiro puxar a perna de trás Mas o segredo é Foca o cérebro Na perna da frente Que ela vem primeiro, ó Tchá 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 Comigo Daqui Sete Oito Trava Estrava Em cima dos caras Vou despertar a dor, tá tocando ali Vamos de novo Sete Oito Trava Estrava Em cima dos caras Aí eu vou vir, ó Minha direita continua na frente Vou avançar ela Para Para Ai 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 Vamos de novo Sete Oito Trava Destrava Em cima dos caras Na frente Para E para Ai 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 Beleza? Vou fazer a mesma coisa, gente A mesma Com a esquerda agora, ó Trava Quem vem por trás é a esquerda, ó Bum E aí eu venho Na frente e atrás Na frente e atrás Para Para Tchá Ai 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 Entenderam? Vamos de novo Muita atenção Eu tenho que treinar essa parte Sete Oito Para Destrava Encima dos caras Na frente Para E para Ai 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 Com a esquerda Atrás Tchá 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 Para Para Ai 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 Beleza Mais Mais uma dica Para Esse passinho Aqui, ó Lembra? Abre direita Quem vai por trás É a direita Bum Quando eu abro a esquerda Bum Quem vem por trás É a esquerda, ó Bum Ó E fica, tá? E quando eu venho Cérebro na perna da frente Tchá 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 Combinado? Vou continuar A gente fez com a esquerda, ó Tchá 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 Avança Avança Ai 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 Tá? Tá acabando Fiz os quatro Ai Aí eu vou fazer mais três aqui na frente, ó Ai 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 Beleza? Chegou aqui Eu vou Pisa Pisa Dois Tá? Pisa Pisa Dois Pulo 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 Ó Pisa 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 Dois Pula 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 Dois Aí eu vou Abrir Isso aqui dá pra você acompanhar de boa Mesma coisa com a esquerda Pisa 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 Dois Pulo 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 Dois Abriu Tchá Tchá Depois que eu abro pra direita e pra esquerda A gente tem uma parte livre, ó Que você vai se sexualizar aí, ó Tchá 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 Depois daqui a gente vai dar uma voltinha Em quatro Três Dois Um Passei a mão no braço Dois Um Tá bom Aí a gente começa do começo, ó Tchá Tchá Eu vou pedir pro DJ colocar aí só do refrão até esse final Pra gente entender toda essa parte que eu expliquei agora Vai, DJ Do refrão aí pra mim Quem diria Mó prazer te conhecer Um belo dia Tá bom Puxa Ela é espetacular É mulher Que é um assunto Vai fazer comigo Várias boas O pulinho acelera Ela é espetacular É mulher Que é um assunto Vai fazer comigo Várias boas Pro lado Pro outro E esquerda Tchá Tchá Agora, ó Trava Trava Tchá Tchá Na frente Ai, ai, ai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Tchá, tchá Tchá, tchá Na frente Ei Ai, ai, ai Três Um Um e dois Ó o pulinho É bom Vai Vai, vai Agora Um e dois Ó o pulinho Vai, vai Vai, vai Ai, você Sua linda Vai Virou Quatro Três Dois Ó o bracinho Segura Aê, DJ DJ? DJ? Muito bem Obrigada, DJ Gente É isso A coreografia praticamente Foi concluída Vocês viram que depois que a gente faz aqui no bracinho O que a gente faz? Sobe a perninha pra começar Do começo E aí? Tô cansada Vocês cansaram aí? Ela vai repetir completamente igual Só que no final a gente vai ter um momento livre Isso mesmo, tá? A gente vai se jogar Porque essa música é super sensual Então no final a gente vai fazer o nosso momento Combinado? Então agora eu vou dançar uma completona com vocês Nosso select aqui Se você também quer que a gente saiba o que vocês estão aprendendo aqui com a gente Ou deixe comentário Ou grava o vídeo Marca a gente Faz esse contato com a gente Que é muito importante a gente sentir essa energia que vem daí de casa Pra gente, tá bom? Vamos lá Arrasem agora no vídeo Vai, 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 vai Ela é espetacular, é a mulher que é um assunto Vai fazer comigo várias boas e são uma louca Trava, destrava, em cima dos caras Trava, destrava, vem por cima e prepara Trava, destrava, em cima dos caras Trava, destrava, vem por cima e prepara Vem por cima e prepara Faz a pose e vai tá mara sentando, gozando Vem por cima e prepara Faz a pose e vai tá mara sentando, gozando Vai rebola, trava e faz do jeito que nenhuma outra faz Que coxão, que rabão, baita baita cabelão Faixa rosa, cobiçada, rainha da suqueção Várias poses são maneira que aprendeu lá no passado Sete anos e ganada, terminou com namoro Rainha do suque-suque, essa mina é uma pô Quem diria, maior prazer te conhecer Um belo dia, tá hoje pra ti Ela é espetacular, é uma mulher com o assunto Vai fazer comigo várias boas e são uma louca Ela é espetacular, é uma mulher com o assunto Vai fazer comigo várias boas e são uma louca Trava, destrava, em cima dos caras Trava, destrava, vem por cima e prepara Vem por cima e prepara Faz a pose e vai tá mara sentando, gozando Tentando, gozando Tentando, gozando Vai rebola, trava e faz do jeito que nenhuma outra faz Outra faz, outra faz E é isso meus amores, eu to esbaforido aqui Me dediquei, viu, nesse vídeo, quero que vocês se dediquem aí também Muito obrigada por todo o carinho, muito obrigada por estarem aqui com a gente Deixa aquela mensagem, deixa aquele like E se você é a primeira vez que tá vindo por aqui, seja bem-vindo E se inscreva no canal pra você não perder nenhum conteúdo de dança Nenhum passo a passo aí que a gente traz pra vocês Beijo da Lari, até a próxima Tchau, 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 tchau